Hoje eu vou te ensinar a fazer um pavê low-carb cetogênico perfeito para qualquer tipo de festividade, incluindo agora as festas de final de ano, Natal e Ano Novo. Meu nome é Rônei e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho. Fica comigo até o final, que eu vou dando algumas dicas ao longo do vídeo. Por exemplo, siga a gente lá em arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso. A gente sempre posta receitas, dicas sobre low-carb, cetogênica, jejum, enfim. E temos conteúdos postados diariamente lá no nosso perfil do Instagram, arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso. Tenho dado essa primeira dica, vamos para a receita. Então, para fazer o nosso pavê, a primeira coisa que a gente vai precisar é fazer um biscoito, certo? Que é tradicional dos pavês, utilizar a bolacha champanhe. A gente tem receita de bolacha champanhe aqui no canal, vou deixar na descrição. Mas eu vou fazer uma bolachinha um pouquinho diferente, que não é exatamente a champanhe. Também, né, comum os pavês não necessariamente utilizarem bolacha champanhe. Então vamos lá, vamos precisar inicialmente de dois ovos inteiros. Aí vamos precisar também de 50 gramas de manteiga ou óleo de coco ou manteiga de coco. No caso aqui eu estou usando manteiga de coco, tá? Que é o que eu tinha à disposição. 40 gramas de farinha de coco, que dá cerca de 4 colheres de sopa. E vamos precisar também de 60 gramas de farinha de amêndoas, que dá mais ou menos 5 a 6 colheres de sopa. Além disso, vamos precisar de 80 gramas de xilitol ou 100 gramas de eritritol. Está aqui, estou usando a versão refinada, poderia ser qualquer versão. E vamos misturar até que fique homogêneo, né? Essa massa aqui vai pegar, vai ficar bem consistente, bem firme. Afinal, é a massa de um biscoito. Então depois de ter a nossa massa homogênea aqui, ela ficou bem bonita, bem consistente. A gente vai espalhar sobre uma forma que possa ir ao forno, uma forma antiaderente ou uma forma untada. No caso, eu vou colocar aqui nessa forma de vidro, que já é bem antiaderente. E a gente vai espalhar para fazer uma fina camada. Não precisa ser tão fina assim a camada, tá certo? Com cerca de... menos de um dedo, um pouco. Um meio dedo a um dedo, por aí. Massa espalhada aqui sobre a nossa forma, a nossa assadeira. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus Celsius por mais ou menos 15 a 25 minutos. Sempre dando uma olhada, não é para deixar queimar, ok? E agora a gente vai fazer o nosso recheio. Fazer o recheio do pavê, a primeira coisa que a gente vai precisar é separar duas claras das duas gemas. E a gente vai bater as claras em neve. Clara batida em neve, aqui está. A gente vai reservá-la. Em um outro recipiente a gente vai adicionar cerca de 120 gramas de cream cheese. É um pouco menos que uma embalagem, tá? De preferência a temperatura ambiente aqui o cream cheese. E vamos adicionar também duas gemas, né? As gemas que sobraram. E vamos bater com a batedeira novamente. O cream cheese com a gema não aumentam tanto de tamanho quanto as claras, né? Mas aumenta um pouquinho. E aí então a gente vai adicionar os outros ingredientes. Que serão duas colheres de sopa, 20 gramas de cacau em pó. 100 gramas de adoçante eritritol, ou 80 gramas de xilitol. E cerca de 20 a 30 ml de licor de café, tá bom? É opcional, mas eu recomendo. Se não tiver licor de café, você pode adicionar também café solúvel dissolvido em 20 a 30 ml de água. E agora a gente vai bater novamente, deve ficar homogênea. Quando a mistura estiver homogênea, como temos aqui, a gente vai adicionar a clara em neve com muita delicadeza, tá? Pra não desmanchar a clara em neve. Vamos misturar com delicadeza. Incorporando a clara em neve à nossa mistura. Quando o creme estiver homogêneo, como esse, a gente vai reservar pra fazer a montagem do pavê que eu vou mostrar a seguir. Agora o último passo antes da montagem definitiva é o seguinte. A gente vai fazer uma trufa, um ganache, pra complementar. Então a gente vai pegar aqui 100 gramas de chocolate 70%. Vamos pegar 150 gramas de creme de leite pra fazer um ganache um pouco mais ralo, digamos assim. E vamos levar isso daqui ao microondas por cerca de 45 a 60 segundos. Mais ou menos 60 segundos. Pra derreter e misturar tudo muito bem. Depois a gente vai adicionar também um pouco de adoçante, tá bom? Já mostro pra vocês. Aqui já estou misturando a ganache. Vou adicionar aqui cerca de 25 gramas de adoçante xilitol. E vou adicionar também cerca de 30 ml, 30, 40 ml de algum destilado, tá? No caso, adicionei um pouquinho de conhaque. E agora a gente vai misturar aqui muito bem. Até ter uma mistura homogênea. Pronto, agora vamos pra montagem definitivamente, pra montagem agora. Vamos furar a massa aqui, fazer vários furinhos. Idealmente, se você tiver uma forma de vidro menor, vai ficar mais legal, porque aí você pode fazer várias camadas. Como eu estou com essa forma de vidro aqui um pouco mais comprida, eu vou fazer apenas uma camada, tá bom? Uma camada de cada coisa. Então, furei aqui. E a gente vai adicionar uma cauda. Essa cauda aqui nada mais é do que um pouquinho de água, um pouquinho de xilitol e um pouquinho de café solúvel, tá bom? Você também poderia utilizar licor de café. A gente vai jogando um pouquinho aqui pra dar uma umedecida no biscoito. Tendo feito isso, a gente vai jogar uma fina camada por cima da nossa ganache, tá bom? Uma fina camada, só pra cobrir o biscoito. Tendo coberto o biscoito, a gente vai jogar o nosso creme por cima. Aquele creme ficou reservado. Então, tendo distribuído o creme pelo nosso pavê, agora a gente vai levar ele à geladeira pra esse creme ficar consistente. E depois a gente vai passar mais uma camada do nosso ganache por cima pra enfeitar. Bom, então depois que eu terminei de espalhar a ganache aqui por cima do nosso pavê, você viu que rendeu tudo isso aqui. Claro, tá com uma camada só, né? Poderia ter rendido, por exemplo, metade com duas camadas e assim por diante. Eu servi aqui num pratinho decorado e agora vou experimentar. Lembrando que eu vou deixar na descrição o link pra você acessar o biscoito de champanhe, caso você não queira fazer o mesmo biscoito que eu fiz aqui. Também vou deixar na descrição as informações nutricionais de cada porção desse pavê. Rende aqui pelo menos umas 15, 20 porções. E também vou deixar na descrição o link pro nosso livro físico, também disponível em versão digital. Versão digital com desconto. O livro físico com frete grátis. Link na descrição pra você adquirir o seu. E agora vamos provar essa maravilha que estou ansioso. Ficou incrivelmente divino, ficou muito bom mesmo. Eu gosto muito de pavê porque é uma sobremesa que eu como desde criança. Minha mãe sempre fez em todos os natais, então é uma sobremesa que tem até um valor emocional pra mim, sentimental pra mim. E essa ficou muito, muito boa. Recomendo demais que você faça na sua casa. Também tem uma outra receita de pavê que a gente fez lá em 2017 aqui pro canal. Vou deixar o link dela aqui na descrição também. Depois você decide qual delas você gosta mais. E se fizer receita, conta pra gente aqui nos comentários. Aqui do lado tem um outro vídeo que você vai gostar bastante. E ali tem uma foto minha e do Guilherme pra você se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Tenham todos ótimas festas agora de final de ano. Um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. A gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço.